Estamos de volta com o Rumo Estrelato, não acabou rapaziada, um monte de gente falando, meu Deus, cadê o Rumo? Acabou, adeus Rumo Estrelato, não, não acabou, só tava cobrindo aí o lançamento do Fio 23, a gente vai ter agora vídeo de Fio 23, Rumo Estrelato, tudo junto e misturado. Ó, estreia na Libertadores, né, pra quem não tá ligado, a gente conseguiu se classificar na Libertadores no Campeonato Brasileiro passado e agora começa a fase de grupos, vamos dar uma olhadinha no nosso grupo aqui. Então esse é o nosso grupo, estamos no grupo 1 com Olímpia, o Deportivo Tátira e o Bolivar. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros grupos também, ó, grupo 2 tem o Atlético, o Libertar, o Deportivo Laguaira e o New Old Boys. No grupo 3 tem o Atlético Mineiro, o Colom, o La Equidad e o Unido, Curicó Unido. Grupo 4 aí o River Plate, Independiente Del Valle, Emelec e Palmeiras. No grupo 5, Boca Juniors, o Júnior, o Barcelona e o São Paulo, todo o grupo tem o Brasileiro, observem. No grupo 6, Flamengo, Vélez Sarsfield, tem ali o Higgins, não conhece esse time aí, e o Liverpool. No grupo 7, Fluminense, Colo Colo, Defensa e Justiça e o Sporting Cristal. No grupo 8, não tem o Brasileiro, milagre. Racing Club, Deportivo, Maldonado, Universitário e o Jorge Wilsterman. E assim a gente começa mais um vídeo de rumo ao estrelato, deixa aquele like, fica ligado aí no canal também pra assistir os conteúdos de FIFA 23. E, manos, vamos ver o que o nosso treinador aprontou aqui com o nosso time, né? Ó, o Elton Rato, que tá jogando bem na vida real. E está aqui Shailon, o pego ali pela esquerda, um pouquinho ali na frente puxando, né? Lembrando que essa temporada a gente começou bem, né? Diferente da outra. Ah, só mais uma coisa. O melhor do Olimpia aqui, manos, é o Gonzalez com 74. Tem um zagueiro, na verdade, que é o melhor, com 76, que é o Salcedo. Então, aí, ó, já dá pra ter uma noção mais ou menos como é o time do Olimpia e a gente vai estrear em casa. A gente tem um gol em quatro jogos disputados e duas assistências. E bora pra estreia. Olha que doido, mano. Lembrando a todos aí que eu tô jogando com o mod BM Pass no PC, rapaziada. Aberturinha aqui do Libertadores ficou bem doido, hein? Far, far, fair play. Deu uma engasgada ali o Kleber Machado. Torcida lotando o estádio. Vamos lá, estreia de Libertadores, rapaziada. Eu vou pedir a bola já, que já se apresenta aqui na frente. Tem na entrada da área. Que bolão, Elton Rato! Shailon passou também os dois, né? Pô, mano, que oportunidade perdida, hein? Ó, já vamos de novo. Rolou a tabela. Boa bola pro Shailon. Vamos bater. Bateu forte, golaço! Gol! Pulinho e soquinho e gol! Linda a tabela com o Shailon. Adominada, ajeitada. Toma! Um chute seco no canto, mano. Que batida deliciosa. Que batida forte. Que batida maravilhosa. A gente abre o placar no início da partida. O Moicano tá dando sorte, hein? Pra quem não tá ligado, né? A gente botou aí no último vídeo esse Moicano. O interessante é que o jogo começa... Nosso primeiro gol de Libertadores, rapaziada. Ih, rapaz, vamos tomar. Pensa que a gente ia tomar aquele gol ali já. Olha onde eu tô, mano. Nem era pra estar aqui. Vou pedir lá na... Não, não vou pedir, não. Vamos ver se eles conseguem se virar. Se viraram bem. Então agora a bola vai vir pra mim. Tentei ajeitar no Shailon. Olha o Shailon, o goleiro fica. O Shailon desistiu, né? Mas tava perdendo a velocidade. Boa, a gente consegue escapar. Tem lá na ponta, ó. Bolão, hein? Lá vem o Atlético. Envolvente. Tabelando. Pode vir aqui, ó. Boa bola. A gente volta. Pode devolver. Shailon. Ai! Passe ruim do Shailon. Não tive que tocar, mas o time vem. Tabelando. Insanamente a bola passa por todo mundo. Bora, fecha aí. Olha o Olympia, cara. O Olympia, corajoso, né? Tocando essa bola na frente dos atacantes aqui do Atlético. Opa, opa, opa. O juiz manda seguir. A bola fica com a gente. Shailon também se atrapalha. Final de primeiro tempo, mano. Atlético-Oinense jogando muito bem. A gente fez o gol. Depois eles tiveram um pouquinho de domínio ali, o Olympia. Mas foi pouquíssima coisa. Depois deu o Atlético de novo. Vamos para o segundo tempo. Mas se manter assim, mano, a chance de ganhar aqui é grande. Lá vem o Atlético de novo. Olha lá, ó. Tabela saindo. Lá vem o Atlético. Será que vem bola na área? Faz o cruzamento forte. Olha a cabeçada para fora. Ele mergulhou bem, né, manos? Ó, a jogada foi boa. E depois o Elton Rato leva, faz o cruzamento. O outro jogador ali mergulhou bem. Deu um peixinho, mas a bola, infelizmente, foi para fora, né? Como eu falei, dava para a gente fazer aí mais um golzinho. A gente está dominando o Olympia. O Olympia não consegue respirar. Essa é a verdade. Ó, mais uma recuperação de bola no fim. Não foi uma recuperação. A bola foi com eles. Bora, bora, bora. Estou aqui na frente. Já soltei. E o Elton Rato. Que jogada. Faz o cruzamento. A cabeçada na dividida. Tira ali. Bola nossa de novo. Ó o Shailen. Ah, pô. Passou para quem, né, mano? Passou para quem? Calma, vamos girar aqui. Opa, 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 opa. Calma, calma, calma. Vamos segurar. Ele derrubou. A gente ganhou ainda na velocidade. Já toquei aqui. Vou para a área. Vai fazer o cruzamento. Bola nossa. O cabeçudo encostou na bola antes dela sair. Mas é muito do burro, mano. Não dá, velho. Inteligência artificial é de irritar qualquer um, cara. Vamos embora, vamos embora. Passa aqui, ó. Protege. Opa. Opa, não foi falta, não? Não foi falta, não, seu juiz? Tá bom. Agora eu vou voltar com tudo aqui para pegar esse cara aqui. Ele passou a bola. Senão eu ia pegar mesmo. Eu ia pegar. Ah, turma, não é assim, não, pô. Boa bola. Ah, estava impedido. Estava impedido. Cara, eu acho que vai acabar 1x0. Mas, pô, dava para a gente vencer aí para um resultado bem mais tranquilo, né? 2x0, 3x0. Para dar mais moral para o time. Tudo bem, tudo bem. Só queria fazer mais golzinho também, né, mano? Vamos ver. Quem sabe o contra-ataque perder uma bola. Tira daí. Tira. Não brinca. Boa bola. Vou dar opção. Consegui escapar. Deu um tapa lá na frente? Não deu, não deu. Estava muito apertado. Final de partida. Grande estreia do Atlético-Unais. 1x0. Que saiu barato para o Olímpia. Poderia ter sido 2x3. 6x0 aí. Mas, muito bom, né? Uma estreia de Libertadores para o nosso time. Está ótimo. Está ótimo, né? 1x0 aí. Maravilhoso. Bom, primeiro jogo a gente vai lá para a primeira posição do nosso grupo. E o Bolivar também, né? Também venceu o seu jogo. A gente chega a 75 de overall. Dois gols e duas assistências em cinco jogos disputados. Então, estamos realmente aí muito bem nessa temporada, né? Participando bastante dos gols do time. Seja aí marcando ou com assistência. E, rapaziada, é só Libertadores, né? Porque o Brasileirão começa depois. Então, se liga. Ó. A gente vai indo aqui, ó. Na verdade, depois do jogo contra o Bolivar, a gente tem estreia no Brasileirão contra o Flamengo. Mas a gente tem mais dois jogos, então, aqui pelo Libertadores antes do Brasileirão. Que vai ser contra o Deportivo Tátira fora de casa. E depois contra o Bolivar em casa. Enquanto isso, a Copa do Brasil tá rolando e temos uma final definida, né? Vasco. Aí, o novo milionário, né? 7-7-7 comprou o Vasco. O Vasco agora tá com grana. Então, deu certo, né? Ó. Detalhe, né? O Vasco aqui, nossa história, subiu em primeiro lugar da Série B pra Série A. E agora, na temporada que ele está na Série A, já consegue chegar na final da Copa do Brasil. Bem interessante. E o Internacional também muito bem ali. Então, temos uma final aí de Vasco e Inter. Outra espiadinha aqui na artilharia é da Libertadores. Já teve gente que meteu três gols, né? Martinho Lucero. Mas, muito provavelmente, ele participou aí da fase preliminar. E tem o Gabigol ali junto com outros jogadores com dois gols. Vamos pegar o Deportivo Tátira fora de casa. Agora vai ser quente o negócio, né? Libertadores fora de casa. O time tá 100% descansado. O Shailon, vem o Ayrton pela direita e o P. Globo pela esquerda. E, realmente, o Shailon agora dominou, né? O Jorginho quase não tem jogado. O time do Deportivo Tátira, família? Deixa eu ver aqui, ó. Tem o zagueirão 76, que é o destaque do time. E o meio campo ofensivo também. O Kova ali, ó. São os jogadores de classificação mais alta. Começou a partida. Deportivo Tátira com ela. Com a bola. Vamos lá. Vamos tentar aprontar aqui. Olha que da hora o estádio, mano. Pô, dava pra ter pegado essa bola aí, hein? Vai voltar aqui. Vamos brigar por ela. Já chega ali mostrando raça. Libertadores é assim, mano. É muita raça. Os caras batem pra caramba dos outros países aí. Então, a gente tem que ficar ligado. Entrar com muita raça. E bater um pouquinho também. O Leicester já começa a mostrar seu futebol, ó. Se deixar, vai dominar aqui. Vai sufocar o Deportivo Tátira. Ai. Domina. Passa aqui. Boa. Devolveu. Vamos voltar aqui atrás. Devolveu. Vamos procurando espaço. Vai tocando a bola. Vamos tentar aqui dominar e bater. Ai, ai, ai. Já dando aquele sufoco. Olha como sobe o time do Atlético-Aniense, mano. Cara que teve... Ai, toquei errado. Droga. Lançamento. Vamos pra... Esse zagueirão tá louco pra entregar, hein? O número 4 ali tá louco pra entregar. Olha aí. Deportivo Tátira sofrendo a pressão. Acaba entregando a bola. Olha a posse de bola. Vamos pra área. Vamos pra área. Faz o cruzamento. Uma batida. Vamos de novo. Tenta. Tira o número 4. O time já recupera. É muita pressão do Atlético. Ah, viajei. Tô viajando. Tô viajando. Vai na base do lançamento. Aí, aí, aí. Perdeu uma bola. Contra ataque do Deportivo. Tira, tira, tira. Vai no corpo. Isso. Linda recuperação. Agora a gente vai puxar aqui, ó. Boa bola. Passa aqui do lado. Já soltei. Devolveu. Botou na frente. Chegou o zagueirão com tudo. O time procura espaço de novo. Tocando a bola. Fazer o passo de primeira. Boa bola. Vai, vai, vai. Chega. Chegou. Lançamento muito forte. Muito forte. Acaba o primeiro tempo. O Atatio Inense jogando a sua característica, né? Tipo, pressionando. Fazendo aquela pressão alta. Só que o Deportivo Tátio, ele tá marcando muito bem, rapaziada, né? Eles tão marcando bem. Então, a gente não conseguiu criar uma oportunidade clara. Vamos pro segundo tempo. Tô isolado aqui, ó. Já veio um 4 aqui. Vamos passar atrás. Boa. Lá vem o time. Dá um tapinha na frente. Saiu bem o goleiro. Ó, a gente já recuperou a bola. É assim o tempo todo. É, o cabeça tocou errado, né? Não passa até que fácil ali. Lá vem o time de novo. Pode passar aqui. Vamos lá de área. Faz a finta. Nada. A gente fica com a bola. Caramba. Que aperto. Bola voltou pra gente. Vamos tentar de fora da área. Não deu. Olha, mano. Que briga pela bola bizarra. Conseguimos escapar. Não consegui. Ganhei. Briguei. Falta. Falta pra gente. Meu Deus do céu, mano. Que zona que foi isso. Mano, muito obrigado. Eles tão marcando muito pesado. A gente não consegue achar espaço, basicamente. Mas a gente tem uma chance incrível. Lá vai pra cobrança. Batida. Golaço. Vai. Gol. Peclo. Ele é brabo e marca. Falta maravilhosa. Quem cavou a falta? A gente. É. Nós mesmo. Olha a batida linda, mano. Que batida sem chance pro goleiro. Bola parada sempre é um perigo. Ainda mais aqui, né, mano? Um PES. Quem sabe que eu tô falando aí. Quem joga PES 2021. Tá ligado que falta na frente da área é um terror. Aproveitamos. Mesmo jogando melhor, a gente não tava conseguindo criar nada. E essa bola parada tá salvando a gente por enquanto. Fazer o passe aqui, ó. Boa. Quem sabe mais um ataque. Tô partindo aqui de trás. Vamos devolver. Procurando tabela. Olha o time armando bem agora. Lá vem. Com o lateral lá apoiando. Faz o passe. Ai. Tô um pouquinho forte. Ele não conseguiu chegar na bola. Ele, no caso, eu, né? E dá-lhe mais atlético. Tá, a Bela saiu. Botou na frente. Uh! Pensei que o goleiro ia tomar um frangaço. O jeito que ele pulou foi estranho. Bom, o juiz acaba a partida e a gente vence por 1x0. Foi um jogo até que... Um certo domínio do nosso time. Só que eles se defenderam bem, cara. A gente não conseguiu chutar praticamente a gol. Tirando a falta. Mas o que importa são os 3 pontos nessa fase aqui de grupos. E tá aí, ó. 6 pontos. A gente larga muito bem. A gente vai ter mais um jogo agora. Só que a gente... 76 de overall. Vocês viram? Rapaz, até parei de falar o que eu tava falando aqui. Porque a gente ganhou mais um pontinho de overall. Tamo evoluindo. Tamo evoluindo, cara. Deixa eu ver aqui, ó, mano. Se liga. 76, né? Mas enfim, cara. Mais uma vitória. A gente vai ficar bem tranquilo no grupo. Deixa eu ver aqui o treino. Como é que tá? A gente tava aprendendo... Ah, já aprendemos cabeçada? Pô, foi rápido, hein? Pera aí, mano. Nossa. Poderia tá treinando outra coisa já. Deixa eu ver o que a gente vai treinar agora. Paseada, vamos botar aqui, ó. Finalização acrobática. Permite que os jogadores consigam finalizar mesmo de posições estranhas ou sem equilíbrio. Pra gente é importante. Às vezes a gente recebe uma bola já meio que dentro da área e só apertar o botão de chute meio que sem equilíbrio. Pode ser que dê bom, tá? Então a gente vai aprender isso. Ah, tá aí, ó. Cabeçada aqui a mensagem. Não tinha visto, mano. Foi agora, né? Então, tipo, a gente não perdeu tempo, não. A gente acabou de aprender a cabeçada e, por coincidência, eu tinha ido no menu de treino ver. E eu vi que tinha fechado, mas eu pensei que já tinha fechado antes. A gente vai pegar o Bolivar, então. Ó, tem um cara 74 no ataque e um zagueirão 74 e o goleiro também. São os destaques do time, né? O nosso time vai com o Léo Pereira, o Wellington na direita, o Jorginho. Então, o Shailon e o Peglow estão fora dessa partida, pelo menos no time titular, né? E a gente vai jogar com a nossa torcida. Então, assim, temos uma boa chance de vencer mais uma e ficar com seis, nove pontos de cara, o que seria incrível. E vamos lá, rapaziada. Mais um jogo de Libertadores. Que beleza, hein? Começar com um passo desse. Vamos fazer uns passos aqui. Bora. Pode sair. E a tabela devolve. Linda a bola. Devolveu. Escapou. Bateu o golaço. Vamos para o gol. Gol! Jogadaça do Atlético. Olha a tabela. Olha a jogada. Vem, meu zagueiro. Toma. Escapou do zagueiro no fake shot. Abriu o espaço. Bateu. A bola pega na trave e entra. É o primeiro do Atlético. Agora, Manos, ó. A tirada ali foi sensacional, né? E depois bateu bem para fazer. O segundo dele na Libertadores. Início aqui. Maravilhoso, né? Início dos sonhos, mano. 16 minutos, já 1x0. Ô, bola. Já toquei no meio. Vamos fazer a tabela de novo. Opa. Ia tentar um drible meio diferente, né? Acabei perdendo a bola. E o time já recupera, né? O Atlético é sempre tentando essa recuperação rápido. Depois perde a bola. Vai vir dois aqui na marcação. Consegui fazer o passo, mas... O juiz tinha marcado falta. Lá vem o Atlético. Bola lá atrás. Vai ficar com eles. Saí de errado. Consegui recuperar. Lá vem o Atlético de novo. Agora não dá para passar aqui, não, né? Demorou um pouquinho e perdeu, né? Raul Bolivar. Mano, fecha aí. O cara está carregando na força, no jeito... Boa. Já tocamos e já girou. Final de primeiro tempo. 1x0. O Atlético vencendo bem. Vamos lá. Segundo tempo, rapaziada. A bola já está rolando. Escapou de dois. Fácil. O juiz tinha dado falta nele, né? Ele dublou bem ali. O nosso jogador chegou atrasado. Lá vem a batida. Faz o lançamento. Fácil para o goleiro. Lançamento. Para ninguém, né? Não era nem para mim, nem para o Jorginho. Boa bola. Já deixei no Jorginho. Lá vem o time. Um passe rápido. Toquei no Jorginho de novo. Jorginho devolveu. A gente vai fazendo a tabela. Vai tabelando bem. Estou na área. Vem o cruzamento. Vou ter que brigar aqui por essa bola. O cruzamento veio ruim. Nossa, que recuperação foi essa, mano? Cruzamento na área. Tirou. Sobrou com eles. E dá-lhe pressão do Atlético. Poderia sair mais um golzinho agora. Lá vai. Jorginho. Segura. Tenta um cruzamento. Vai sobrar aqui. Nossa, eu já ia emendar ali, mas não ia chutar não. Era fake shot. E dá-lhe Atlético. É pressão. Vamos para cima. Toca aqui. Tocou mal. Recuperamos. Boa. Baralhas. Mais um golzinho. Segura. Vem muito na marcação aqui. Toca lá. Isso. Quem que vai aprontar agora? Meu Deus do céu. Fica viva a bola. Ai, é de chorar, mano. Saiu aí o Ayrton Rato, né? Entrou o Ayrton. Baralhas. Vambora, Atlético. Jogadaça do time. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Quase. Quando a gente vai para essa tabela, mano, é difícil parar. Sem zoeira, mano. Quando encaixa essa tabela aí. Olha isso, mano. Cabeçada linda, um pouquinho forte. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Já pegamos. Saiu do primeiro. Nossa, tem muita gente aqui deles. Na bola. Ah, seu juiz. Isso aqui é Libertadores, pô. O quê? O quê? Cartão amarelo. Tá maluco. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi para amarelo, mano. Vamos ver aqui. Cara, na bola. Completamente na bola, mano. Lançamento. Vamos tentar ganhar aqui. Deu certo. Final de partida. Vitória. Super importante para dar essa vantagem para a gente aí nesse início de Libertadores. E aí o cara do jogo, né? Tá jogando muito, mano. Também não podemos deixar aí para baixo o nosso time. Também o ataque funciona muito bem. A marcação funciona muito bem. Esse Atlético-Oinense aqui é diferenciado. Com a vitória, a gente fica ali com nove pontos. Bem tranquilo. Tá todo mundo com três pontos, né? Faltam três jogos. Faltam os jogos de volta. Agora a gente jogou os jogos de ida. Então a gente tá bem encaminhados, mano. E chegamos a três gols aí e duas assistências. Sem uma pontuação média de 7.1 na temporada. Bom, passou muitos dias aqui, ó. Depois do jogo do Bolivar. E agora a gente teve um bom tempo para se preparar para estrear aqui no Brasileirão. Vamos pegar o Flamengo. Um time bem difícil aqui na primeira rodada. E eu acho que acabou a Copa do Brasil, tá? Vamos dar uma checada aqui. O Vasco foi campeão. Ganhou de 5x2 no agregado contra o... Não sei se é uma partida na real ou agregado aqui. Mas enfim, 5x2 contra o Inter. Que vitória gigantesca do Vasco. O artilheiro foi o Nenê. O Nenê com 42 anos. E o Alex Teixeira ficou em segundo. Na assistência tivemos o Johnny isolado ali com quatro. Time do torneio, então. Aí, ó. O Arthur, o Anderson na frente. Nenê, Matheus Fernandes, Johnny, Zé, o Ellison. Bustos, Tite, Germain, Conte, Aranha e Cássio. E títulos individuais. Nenê, jogador torneio. Nenê, artilheiro. Johnny, líder assistência. E Maurício Souza, o melhor técnico. Esse aqui é muito surrado, mano. Na moral. Como assim, né? Enfim, vamos fazer nossa estreia no Brasileirão. Deixa eu ver se tá tudo certo com o time. Tá tudo certo, hein? Luiz Fernando. Vai a novidade na ponta direita. Pegou um na esquerda. O Shailon ali de meio campo. A gente na frente. Todo mundo tranquilo. E me parece que o Flamengo vem com uma força aí... Não máxima, porque o Gabigol não tá jogando. Mas tem um time que é super forte, né? Arrascaeta, Pedro, Everton, Cebolinha, Oscar. Tem o Gallagher no meio campo. Tem o Eric Pulgar. O Ayrton, Bruno... Fabrício Bruno, Davi Luiz, Matheusinho e Diego Alves. É um time super poderoso do Flamengo. Mas vai jogar contra um time que tá muito bem. Tá voando. Super organizado, que é o Atlético. E vamos pra partida pra ver o que vai rolar. E começa o Brasileirão. Agora passei certo. Quase que o Cebolinha pegou, mas passei certo. No jogo passado eu errei essa saída de bola. Vamos ver se o Flamengo vai aguentar nossa pressão, né? Essa é a verdade. Com todo respeito, Flamengo. Esse Atlético aqui é diferenciado. Já faz o passe no meio. Já vai rolando a tabela. Olha o chute fora da área, Diego Alves. Mas o Juiz marcou alguma falta ali atrás. Foi uma chegada ali no Shiloh, né? O Gallagher chegou atrasado. Tá meio de longe, né? Vamos ver o que rola aí. Vou ficar aqui pra um possível rebote. O cara mandou em mim essa bola, mano. Aí não, né? Tava zero esperando essa bola em mim, pô. Olha a marcação. Boa recuperada. Já vamos pra área. Vem o cruzamento. Vamos tentar chegar. A cabeçada passou. Ninguém lá pra pegar a bola. Flamengo apertadíssimo, mano. Pegar a bola aqui. Perdemos. Ai, perdi aqui no jogo de corpo, mano. Ih, lá vem o Pedro. Botou na frente. Lá vem o Pedro. O goleiro saiu bem. Bola pra frente. O Atlético já quer jogar no ataque. Não tem essa de enrolar a bola lá atrás. Boa bola. Tentei passar ali. O David Luiz tá adiantando a marcação em cima da gente. Tá complicado. Boa recuperação. Boa bola. Consegui escapar. Levou. Ganhei. O cruzamento do David Luiz. Brigou. Tocou atrás. Faz o gol. A batida. Pegou o goleiro. Não é possível, mano. Eu lembro que no outro campeonato brasileiro passado, o goleiro Diego Alves jogou muito contra a gente. Nossa, a marcação tá... Vai, briga. O Flamengo tá marcando bem. E novamente o cara tá fazendo uma partida absurda. Olha o Arrascaeta, ó. Nossa, na hora certa. Que jogo, maluco. Tentei brigar aqui, deu certo. Mas o importante é que ele tirou. Lucas Lima. Fazer o passo no meio. Os caras tendo que marcar aqui, coitado. Olha a jogada. Abriu, bateu. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Cadê o volante do Flamengo, né, mano? Não tinha. Aí, ó. Só pra abrir um pouquinho mais de espaço, mas a bola escapou pelo lado, mano. Foi um momento raro que a gente conseguiu sair da marcação do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz tá marcando colado com a gente o tempo todo. Ó, ó, ó. Nossa. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O Atlético tá atacando. O Flamengo também tá atacando. E os dois times criaram oportunidades. Ninguém tá preso atrás, não, pô. Olha os números. Três chutes nossos e dois deles. Só que dos três que a gente deu, dois foram no gol. E o Flamengo, os dois que eles deram, os dois foram no gol. Segundo tempo rolando. Atlético já quer sair pro ataque. Passar aqui. Boa bola. Passe meio extrema e deu certo. Isso, time. Vamos tentar criar espaço. Tocou bem. Shailon jogou atrás. Bola pro Shailon. Foi forte. Vou tentar brigar. Não vai dar. Olha só quem entrou. Vargas. Vargas do Galo. Na verdade, é o ataque no Flamengo. Entrou no lugar do Pedro. Ficou a bola. Já soltei. Devolveu. Vamos tocar aqui. Boa bola. A bola vem lá pro lado. Tô na área. O time procura um espaço. Tentando me mexer. Vamos tentar de esquerda. Tenta chegar batendo. Não dá. Meu Deus do céu. Olha a briga. Briga intensa pela bola, mano. Vamos. Linda recuperada. Ah, meu juiz. Foi nada, mano. Isso foi falta aonde? Isso foi falta aonde? Vargas faz o jogo fluir mais. Cuidado, Arrascaeta. Tira daí. Tira daí. Será que ganha? Bola pro Flamengo. Bola nossa. Já fiz o passe lá do outro lado. Boa bola. Davi Luiz. Davi Luiz. Foi bem. O Xaylon tá de sacanagem, né? Ele tá no ataque. Tá na banheira. E nem atacante ele é, pô. O Oscar tocou bem Everton. Cebolinha. Golaço. Que golaço de Cebolinha, mano. Acertou o pé, cara. Cebolinha acertou o pé. O Flamengo faz no finalzinho, mano. Olha lá. Lindo passe ali do Oscar, ó. Como ele sai da marcação. Deixa o Cebolinha em uma condição excelente. Aí o Cebolinha bate bem de primeira. 1 a 0 no jogão, né? E a gente foi substituído agora. Que é triste. É, rapaziada. Estreamos com derrota no Brasileirão. Que foi triste. Esse jogo aqui foi muito bom. Os dois times jogando bem. Acho que o empate era super justo, vai. E a gente perdeu um gol lá. Que o Diego Alves fez um milagre também. Que vou te falar, hein? Mas enfim. Não foi um jogo ruim do Atlético, não, cara. A gente empeitou o Flamengo. Jogamos bem aqui. Eu acho que o empate era realmente um placar mais justo. Mas enfim. Acontece. Então começamos perdendo o Brasileirão. Os times que venceram estão aí na frente. Vocês estão vendo. E a gente continua aí a caminhar do El Payaço. No próximo episódio. Jogando aí a Libertadores de novo contra o Bolivar. Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória. Rapaziada. Estamos mandando bem. Estamos mandando bem aqui no time, hein? Espero que vocês estejam curtindo. Tamo junto e até mais.